Você volta logo, viu? Você tem que pisar no freio Já tá ficando feio, é hora de voltar Dá meia, volta e volta Volta pra casa do pai Dá meia, volta e volta Pro mundo diga nunca mais Dá meia, volta e volta Volta pra casa do pai Dá meia, volta e volta Pro mundo diga nunca mais Isso é Raízes e Lucélia Santos Você finge que não tá sabendo Por que tá nessa solidão Mas esse mundo te feriu A caça caiu, só foi decepção Mas, 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 Deus tem vida de verdade Então tu para de se enganar Você tem que pisar no freio Já tá ficando feio, é hora de voltar Dá meia, volta e volta Volta pra casa do pai Dá meia, volta e volta Pro mundo diga nunca mais Dá meia, volta e volta Volta pra casa do pai Dá meia, volta e volta Pro mundo diga nunca mais Dá meia, volta e volta Volta pra casa do pai Dá meia, volta e volta Dá meia, volta e volta Pro mundo diga nunca mais Dá meia, volta e volta Volta pra casa do pai Dá meia, volta e volta Dá meia, volta e volta Pro mundo diga nunca mais Gente Gente, cês tão lindo demais Gente, cês tão lindo demais Coisa linda Dá meia, volta e volta Dá meia, volta e volta Volta pra casa do pai Dá meia, volta e volta Pro mundo diga nunca mais Pro mundo diga nunca mais